Essa gente é a receita que vai te ajudar a emagrecer, desincha a barriga e te ajuda a perder peso. Pra começar a nossa receita eu tenho aqui um mixer, eu vou pegar aqui, olha, a minha banana. Vamos descascar essa banana, gente? Quanto mais madura tiver a sua banana, mais docinha vai ficar a sua receita. Então vou pegar aqui, olha, uma banana, vou colocar aqui no meu processador, pronto. Outro ingrediente aqui, olha, é a maçã. Eu vou cortar a maçã ao meio e nós vamos tirar o caroço dela. Aqui eu tenho, então, já dois ingredientes. Agora eu vou acrescentar uma colher de chia. Vou acrescentar aqui também, olha, 250 ml de leite. Nesse caso eu estou usando leite desnatado, tá bom? Se você tiver problema com a lactose, é só você colocar leite vegetal, tá bom? Outro ingrediente que eu vou colocar aqui agora, o nosso último ingrediente, eu vou colocar aqui, olha, duas colheres de farelo de aveia. Muito bem, esses ingredientes aqui, agora é a hora, então, da gente bater isso daqui. E tá aqui, gente, a nossa receita pronta. Coisa mais linda. E essa daqui, olha, é a nossa receitinha de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.